Jesus Papai trabalhava com muito amor Jesus caminhava aqui pelo mundo Nunca teve um carro para viajar Mas com grande amor ele ensinava Que o pecador do mar libertava Pois tinha poder sobre as obras do mar Mas hoje eu vejo um mundo moderno Vejo a ciência sem multiplicar Vejo que tem muitos que não estão bem Que Jesus dá porta pra igreja levar Por não ter um carro pra evangelizar Não se importam ver as armas de medo Não temos desculpas queridos obreiros Pegue a tua vida e corra ligeiro Pregar para as almas que estão a penar Meu querido irmão, aceite meu conselho Pegue a meditar no que eu falei Depois que eu li a santa escritura Eu fiz este hino pra te meditar Não é por conta, meu querido irmão É porque Jesus como morreu em mim Se algo tu pensar mal no coração Leia a tua Bíblia, meu querido irmão E verás que devemos de fazer missão Quem é o teu amor? Quem é o teu amor? E verás que devemos de fazer missão E verás que devemos de fazer missão Obrigado.